Fala jovem, meu nome é Sérgio Quintanilha, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Como de costume, eu começo agradecendo, eu acho que é uma parte muito importante do trabalho que eu tenho tentado realizar aqui, porque sem vocês não faria sentido. Quero agradecer em especial um rapaz chamado Max, novo inscrito no canal, que me chamou a atenção com relação ao áudio. Eu baixei um programa chamado Dolby On, eu espero que vocês já estejam ouvindo a diferença no vídeo. Infelizmente eu não faço um acompanhamento muito cirúrgico dos vídeos, vocês sabem que eu gravo de primeira, tento fazer o melhor possível, da melhor maneira possível com o que eu tenho, mas nem sempre isso sai aos contentos aí, sai de uma maneira profissional, eu erro bastante, eu tenho noção e consciência que eu não sou um youtuber profissional, não vivo disso. Isso vai melhorando ao longo do tempo. Max, obrigado viu cara, obrigado mesmo, é isso mesmo, a gente precisa crescer junto e é o que eu espero de vocês aí. Pessoal, dando continuidade ao que a gente já está fazendo, hoje eu vou falar mais um pouquinho de tarô, mais especificamente da história do tarô. Esse livrão aqui que eu recebi com o apoio da Editora Pensamento, e já de imediato agradecer o Adilson Ramachandra, o editor-chefe da Editora Pensamento, em primeiro lugar por ter editado e publicado esse livro no Brasil, fantástico, livro lindo, 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 une as coisas que eu mais gosto, história e arte. Eu vou falar para vocês a respeito do livro, parte a parte, tá? A gente não vai falar de uma maneira muito profunda, mas eu vou falar aí, capítulo a capítulo, parte por parte, para vocês. No capítulo 1, a história do tarô se inscreve na história das cartas do baralho e do jogo. A Isabel está falando aqui, no primeiro capítulo, que o tarô não surgiu como o tarô, não era divinatório, e eram cartas feitas para a corte, para a corte mesmo, para os europeus abastados, para os reis, para os lordes. E uma particularidade que eu não sabia, não sei se todo mundo sabia, mas me corrijam aí, quem sabia deixa o comentário aí, quem não sabia vou falar. O tarô não surgiu na França, o tarô é uma invenção italiana, ele surgiu em três cidades italianas diferentes e veio ganhando corpo ao longo do tempo. E isso foi culminar no século XIX com o ocultismo, mas na verdade isso é bem anterior, ela explica muito bem isso nesse primeiro capítulo do livro. Vou mostrar algumas imagens para você desse primeiro capítulo. Aqui, eu acho que já havia mostrado para vocês essa imagem, é um jogo de sênite. Daqui a história de que o tarô tenha surgido no antigo Egito, mas na verdade não. Esse jogo é comparado ao jogo de xadrez. E o tarô, o tarô, as cartas de jogo, surgiram algum tempo depois... Aqui são peças, tá? Do... São peças do jogo de xadrez antigo, né? Da... da idade média. Isso, jogo de xadrez da Alemanha, 1350-1400. E ela vem falar muito dessa relação do tarô, do taróquio, das cartas, que não era um jogo, era um presente, retratavam figuras ali do cotidiano, do dia a dia e também da corte, os imperadores, as imperatrizes, os papas e todas as figuras ali relacionadas. Uma coisa das cores, né? Não se usava... se usava o verde e o amarelo para... Simbolizar a plebe e o vermelho, o azul e o dourado para simbolizar a hierarquia ali, né? Os reis, as rainhas e tudo mais. O tarô tem um pouco disso também, né? Não sei se você já reparou. O verde, o amarelo fica mais preso ali para o mago, para o eremita, para algumas figuras mais simples ali, né? O louco também tem alguma coisa de amarelo e verde ali. No geral, o tarô é mais azul e vermelho. Não sei se você já reparou isso, mas é uma coisa que eu tinha prestado atenção, mas não sabia o porquê. A Isabelle vem falar para a gente porquê. Capítulo 2, surgimento do tarô na Itália, né? Ela fala realmente, né? Explica certinho como surgiu, em que cidade surgiu, como os impressores, né? Na época, os artistas, né? Isso era ligado à arte, antigamente, né? Não era essa forma mais industrial de fazer. Essa forma mais industrial foi acontecer na França, no século XIX. Na parte 3, o tarô de Marcélia, seus ancestrais e descendentes. Aí ela vai dar aquela chá de história, né? Aqui os primeiros tarôs de Marcélia, tá? Explicar também, né? A respeito do sistema de impressão, né? Que deixa de ser manual e passa a ser semi-industrial, né? Feito através de xilogravura, de gravação de papel em madeira. Inclusive, eu tenho até uma amiga que trabalha com xilogravura, a Sandra. Mandar um abração para a Sandra. Formada aí na Academia de Belas Artes. Do Rio de Janeiro. Sandra. Pessoal, ela esclarece absurdo a respeito, né? Do tarô. Fala dos grandes impressores, das grandes pessoas diretamente ligadas, né? A propagação do tarô de Marcélia na França. E não era só em Marcélia, tá? Também estava dividido em outras duas cidades, né? Eu não lembro de cabeça para falar para vocês. Sugiro, recomendo que vocês comprem o livro. Que eu vou falar um negócio, viu? É uma obra de arte. Pessoal, eu separei um negócio para vocês. Estava marcado, desmarcou, mas eu caí no lugar. Existe uma... Existe uma... Como que eu vou falar? Meio que uma rusga aí, né? Entre os franceses e os ingleses com relação a uma tabela de correspondência do tarô. Do tarô com as letras hebraicas. O que acontece? O louco não tem um lugar definido no tarô. Ele não tem número. Então, ele pode ser zero, como pode ser 22. Vou falar um pouco mais a respeito disso um pouco mais na frente no vídeo, quando a gente for falar a respeito de Elifas Leves e Paps. E também do nosso querido Arthur O. H. Pessoal, um tarô do Nicholas Conver, que é sobre esse livro aqui, eu já falei, né? O tarô do Yoav Bendov, né? O tarô de Marcélia, que ele fez uma reedição do tarô de Conver. É um dos poucos tarôs que tem a numeração no louco, lemate. Eu vou colocar aqui pertinho pra você ver. Olha lá, ó. O número 22 no alto da carta. Bastante carregado de amarelo e verde aí, né? Como eu já tinha falado pra vocês. Ele possui o número 22. Pra quem tá acostumado a não ver o louco como o número 22, teoricamente ele é sim o número 22, tá? Então, a gente precisa estudar de forma mais apurada, mais abrangente aí, essa tabela de correspondência numerológica. E saber também, entender que ela faz parte de uma correspondência pessoal. Como você enxerga. Lembrando que, inclusive, a Isabelle fala no livro, né? Que a tabela de correspondência do tarô tá baseado na tabela de correspondência cabalista, que correspondem aos 10 números e as 10 letras da criação do universo escritas no Seferietziá. Isso só surgiu no século 14, 15. Então, isso ganhou corpo no século 16, 17. Essas tabelas de correspondência foram surgir mesmo lá no século 19, da primeira vez com o Eliphas Leve. Nós já falamos um pouco a respeito disso. Já falei bastante a respeito do Eliphas, né? Tem um projeto ocultista com relação a isso. E agora a gente vai falar um pouco a respeito do PAP. Do PAPUS. Tanto faz a sua... Eu digo tanto faz porque, na verdade, eu não conheço a pronúncia correta do nome. Se tiver algum professor de francês aí que puder corrigir, eu agradeço e vou falar como for o correto. Mas, olha que nós fomos tratar do livro, né? De Ciências Ocultas. Tratado Elementar de Ciências Ocultas. Eu vou falar um pouco mais profundamente a respeito dessa tabela. Eu vou pegar de novo esse livro aqui, né? Que eu deixei aqui pra vocês verem. O Tarot de Marcelo é revelado. Vou deixar aqui pra vocês assistirem também, tá? Tem um vídeo desse livro muito legal. Eu comprei... Dá uma olhada aqui, ó. Tarot de Marcelo é CBD. Que é desse livro, tá? Pra deixar bem claro aí as correspondências. Mostrar pra vocês as lâminas. A gente faz um estudo bem profundo. Bem bacana. Bem inteligente. Inteligível. Desse... Desse assunto. Que eu acho muito interessante. Tem me trazido um crescimento muito legal. Pessoal, história do Tarot, Isabel Naldoni. Ela também vai falar, né? Da... Da simbologia do Tarot, né? Como taróloga. Não só como historiadora, mas também como taróloga. Ela vai falar aí, né? Dos arcanos maiores. Ela separa um capítulo em especial. Aqui a gravura anterior, né? O mago. Uma representação do mago. E aqui, ó. O capítulo 5, né? Que ela faz uma... Uma pequena... Uma pequena história dos arcanos maiores. E muito, 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 muito bem embasado historicamente. Tem lâmina de tudo quanto é tipo do Tarot. Ela mostra todas as facetas, todas as datas, todas as épocas, todas as traduções, todos os entendimentos. Tudo, tudo, tudo o que você precisa saber a respeito do Tarot historicamente está nesse livro. Depois ela separa uma boa parte para falar a respeito dos ocultistas. Ela fala bastante do Elifas. Fala do Oswald Rich e do seu tarot egípcio. Fala do Paps, né? Papos. Fala muito, brevemente, do EIT, mas fala bastante a respeito da Golden Dawn, né? Do nosso querido Aleister Crowley e alguns outros ocultistas ali que, junto com eles, trouxeram um pouco dessa mística, desse misticismo em cima do Tarot. Aí ele ganha esse ar, né? Essa magnetização como um grande arcano, como lâminas, como um grande sincronizador da vontade de Deus para o homem, né? Que é aquilo que a gente busca no Tarot, né? Nas leituras do Tarot, na compreensão do Tarot. Para você que não acredita em nada disso, que o Tarot é apenas um meio para um fim, né? Um meio de meditação. Eu também gosto dessa parte meditativa do Tarot, né? Da correspondência simbólica, também astrológica, e com relação também a todas as tabelas de correspondência possíveis, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, pontos cardeais, forças da natureza, aí, né? Terra, água, fogo, ar e ar. Terra, fogo, água e ar. Todas essas coisas que vêm trazer um crescimento pessoal, né? Dimensionar o nosso conhecimento, aumentar o nosso entendimento. Ela fala também, junto com o crescimento do Tarot, um pouco do surgimento da maçonaria dentro dessa história aí, né? Da Itália e da França, e como que eles abraçam ali simbolicamente o Tarot para eles. Também, né? Tem uma força muito grande simbolicamente o Tarot dentro da maçonaria, principalmente da Adoniramita. Já falei um pouco para vocês, vou falar um pouco mais para frente. Por hora, falar do livro História do Tarot, da Isabel Naldoni, editora Pensamento, lançamento em 2022, né? Saiu em 2021, chegou aí no mercado comercial em 2022, recebi como um apoio aqui para o canal, e estou fazendo para vocês uma resenha aí, do meu jeito, com todo o carinho possível, com toda a informação necessária aí para que vocês adquiram o livro, comprem o livro, guardem, tenham aí como um objeto de decoração, como objeto aí de pesquisa, de crescimento pessoal também para vocês. imagens, lindíssimo, 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 tá? Muito bem editado, publicado, imagens incríveis, tem às vezes imagens de folha inteira. Eu acho muito bonito. Tem uma aqui que é uma lâmina de ouro, pintada à mão. Então, eu amei, eu achei lindo demais, até sou muito fã de arte, de história, de arte. Eu já falei isso para vocês algumas vezes, eu tento trazer isso também, está aqui a imagem. Tarot Visconde de Modrone, o carro, Milão, 1441, está na Biblioteca Beinec. Essa imagem aqui, deixa bem próximo aqui para vocês verem. Muito, muito, muito bonito, tá? Detalhe aí para vocês. É um livro, para presente, seria perfeito. Frente, verso, alombada dele, 294 páginas, ricamente ilustrado, carregado de informação, muito denso, a cada frase, a cada parágrafo, uma informação diferente, agregando valor, agregando conhecimento, recomendo para vocês. História do Tarot, Isabelle Naldoni, editora Pensamento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se o som melhorou, dá um grito aí, para ele ficar registrado. Muito obrigado. Continue se inscrevendo no canal. Peço para você que ainda não for inscrito, se inscreva no canal, continue compartilhando, continue deixando aí os seus comentários para mim. Muito obrigado.